No primeiro turno, a Sessão de Comunicação Social do 14º Batalhão faz um boletim de hora em hora para informar a população e também a imprensa a respeito das ocorrências das eleições de 2018. Para começar então essas informações do dia de hoje, para o segundo turno, converso com o Major Piloneto, que é o chefe da Sessão de Comunicação Social. Major, qual a expectativa para o dia de hoje, a realização do segundo turno? Bom, nós estamos com o policiamento idêntico ao que foi realizado no primeiro turno. A expectativa é que nós tenhamos um dia tranquilo de eleição, sem grandes tumultos, tendo em vista que a eleição é mais ágil, por ser apenas dois votos, dois cargos a serem votados hoje. Então deve ser rápido, sem filas, sem atropelos. Nós estamos com o efetivo nas ruas já, fazendo o policiamento para que todos tenham a devida segurança nesse processo eleitoral. Voltamos, como eu já falei anteriormente, de hora em hora com informações a respeito das eleições em Jaraguá do Sul e região. Jean Rudolf, da Sessão de Comunicação Social do 14º Batalhão. Legenda por Sessão de Comunicação Social do 14º Batalhão.